Alô, você de volta mostrando os melhores momentos da reportagem pelo Rio Antonino no Afuá, no Pará, suas belezas naturais, curiosidade, velho. Que é mais um porto, em frente à escola, e lá do outro lado. Hein, o que tu te lembra também, essa festa começou com, no caso, com o pai do Zezinho Lacerda, não foi? Sabe disso? Com o saudoso José Lacerda e Dona Osana Lacerda, né? Era bem aqui de frente, moral, José Lacerda. Que era o barracão, né? Hum, nós comprava dele, o nosso patrão tudinho, até Antônio Monte, o patrão dele era José Lacerda. José Lacerda que levantou Antônio Monte, e o Luiz Lacerda levantou o Mundico Francisco. O que é isso, o Mundico Francisco? Quem era o Mundico? Morava na boca da Dona Jássica. Antônio Monte, que é o pai do Ladislau, né? Ele é o pai do Ladislau. Lá da Madeireira Amazônia, da Monte Casa de Construção. É. Ele trabalhou, o avô, o velho José Lacerda, deu uma força pro Antônio Monte, que é o pai do Ladislau, né? E o Ladislau alavancou mais o investimento da família, né? Antes era Madeireira Amazônia, lembra? Madeireira Amazônia, ali na Padre Júlia, durante muito tempo, e depois passou no Santa Rita, na Padre Júlia, que passa por um corredor. Aí, dava muita tartaruga, lembra? Né, João? Aqui na Beira da Cor, dá muita tartaruga. Dá muita tartaruga, né? Lembra, porra, mais ou menos onde era o barracão, cara? O barracão, que era aí do outro lado, do saudoso José Lacerda. Ele ficava bem ali. Isso aí que eu tava dizendo pra ele, hein, João? Como é que é se a pessoa quiser... O meu nome disso é o... Juco. O Juco. Não, não, isso daí é o... A Ningal, né? Uma Ninga. É a Ningal. Dá por ele mesmo, não é isso? Dá por ele mesmo. Mas é fácil de dar, é? Dá. Isso aí, o Daí, ele vai amarrar e vai nascer de novo, lá da frente. É, né? É. Isso. Isso daí ajuda, cara, a combater a erosão, a caída das terras, né? Olha, aqui fizeram... Olha aqui como tá isso aqui. A vegetação tá tomando conta, né, João? Olha só como tá. Isso não era assim, era tudo limpo, né? Era capinado, tinha um campozinho. E essa vegetação rasteira, que chamam também de trepadeira. Olha aqui. Olha, eu vou mostrar o ângulo aqui da escola, a caixa d'água aqui deles. Você tá no programa Arte TV de Macapá, no Afuá, no Rio Antonino. O banheiro que eles fizeram aqui e tal. Não sei se tá aberto. Dá uma olhada aí, João, se tá aberto, tá? Fechado. Quando faz as derrubadas de árvores, de árvores, demora quanto tempo pra dar de novo? Olha, mano, é uma banda de uns 10 a 15 anos. Pra dar de novo? É. Fazer uma... Rapaz. Se eu derrubar tudo, olha... Se eu derrubar isso aqui, eu era fácil. Eu fui plantar do capim tudinho, olha. Sim. Agora já tá mata alta. Não é como se você estralhe uma madeira, você tira uma árvore aqui, outra colar, e assim... Aí vai dando os poços pra aquela machina, né? Sim. Que, na verdade, eles não tiram árvore tudo só de uma vez, só de um lugar, né? Em fileira, não é? Tira uma árvore daqui, tira uma árvore mais adiante. Aquela que seja mais grossa, que eu já dei, de 120 pra cima, aqui de 120 pra baixo, você não tira. Aquela que você tira, já vai dando imposto pras menores crescerem. E me diz uma coisa, e quando se tira uma árvore daqui e outra mais longe um pouco, aí dá com mais facilidade e dá em menos tempo, é isso? Em menos tempo. Porque a virola branca, a virola, a dirola branca, ela cresce rápido. Sim. Aqui no Antunino, que se lembra, na época do Zezinho Lacerda, o pessoal trabalhou com a borracha. Borracha, a madeira. Com a madeira. Trabalharam com palmito também, não foi? Palmito, foi. O que é que tu mais... Cacau, chegaram a trabalhar com cacau? Cacau não, ainda pranto, mandou pranto. Se duvidar, ainda tem. Já tem árvore de cacau. É. Mas, rapaz... E quem é o dono atual daqui, cara? Como é que tá isso daí? Isso aqui, meu amigo, o cara que o pequeno vendeu pra ele, o Raimundo Marcel vendeu pro Caio, de Minas Gerais, e se foi embora não padeceu mais, tá com mais de seis anos já. Sim. Quando veio aqui, até no dia de um corte, a gente veio com a mulher, e duas filhas, falou, olha gente, bom dia, desculpa, não tá na hora do culto. O pessoal, não, não tem problema não. Aí a mulher dele, saindo daqui, bom pessoal, até pra cá eu não venho, só ficou morto. Tem um. Isso aqui era você, tem um de vocês aqui representando. O que dá dinheiro aqui, sabe o que é? É o açaí. Açaí. Ainda tem, e tem muito açaí. Atualmente o que dá é vencer o açaí. O açaí e o camarão. O camarão. É bom de camarão? É bom. Bom de camarão. Porque agora apareceu o matapi chinês que tá acabando. Por quê? Como assim, me diz aí. Porque pega o grande e o jito. Meu Deus. Pega o chinês de tamanho assim. Sim, sim. Vai no meio. Pega, vai, deixa tudo de perto. E não devolve, hein? Não, não devolve. Não devolve. Não é que o matapi detalha, que o matapi detalha só faz, que de cabelo, do dedo, de barocinho. Então, gente, olha essa observação aí, senhoras e senhores. O matapi chinês, ele recolhe tudo do rio, do fundo do rio. E principalmente camarão, miúdo, pequenininho e peixe também. Tudo, 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 tudo. E o que tá acontecendo, João? O matapi chinês é que ele tá fazendo com que se acabe e rapidamente o camarão, e também, ao mesmo tempo, até o peixe. Até o peixe. Até o peixe, a lagosta. Olha, a lagosta, eu não pego mais lagosta. A pituca, nós chamamos, né? É. O camarão. O camarão, a pituca, o peixe. Tá acabando. Tá acabando. E já faz um tempo que tá esse matapi chinês? Tá com dois anos. Muita gente usa esse matapi chinês? Aqui, 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 mais de cem mil matapi. O bom mesmo é o melhor que não prejudica o tradicional, né? Aquele que, né? O de tala, que aí é de vala. Como é que chama esse? É o de tala, o matapi de tala, né? É o tradicional, né? O de tala de orucuri, tala de orumã. O que faz? A de vala tudinho, se cua tudinho. Mas esse chinês não leva tudo, né? Aqui, olha, a antiga igreja, que ao nosso lado tá o Sarito, que é o fundador do Bicitaxi. Quantos anos já tem a fundação do Bicitaxi, o Sarito? 27 anos. 27 anos. Ele que tá vindo aqui. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Mostrar aqui, olha. Todo cuidado é pouco. Olha como tá. Tudo em ruínas. Tá irreconhecível pelo tempo das épocas de outrora, até o início da década de 80. Da vivenda São Sebastião do Rio Antônio. Olha, a antiga igreja aqui, olha. Coberta de palha. Aqui o pessoal que tá soltando os fogos. Olha, o pessoal que tá soltando os fogos. Olha só. Olha aí. A igreja já está desmanchando. Estão desmanchando. Já vão soltar. Olha, vão soltar. Todo cuidado é pouco aí, molecada. Vou pegar um. Faltar os fogos aí. Vamos lá. Encaixa um no outro. Isso daí tem que ser com muito cuidado. Né? Pra na hora de soltar. Olha só. Na festa de São Sebastião, no Rio Antônio, no 2023. No Pará. Aqui conosco na arte. Ainda bem que o tempo tá bonito. E cada vez mais barco chegando. Olha, chegando ali uma pequena lanchinha. Olha aqui, a gente tem que passar. Tomar cuidado aqui. Pequena lanchinha aí. Correto? Olha, ele vai soltar esse mais pra ali. E tem que tomar cuidado, que realmente isso, gente, é perigoso. E o pessoal lá no barco também, chegando e soltando aí. E aí a antiga caldeira, olha. Era da fábrica de palmito, né, João? Era da fábrica de palmito. Olá, rapaz. O Zezinho. Quem era na fábrica de palmito que tu te lembrou? O Zé Nelly? O Zezinho. Comprido também era? Comprido. Morigó. Aí tinha o Sabá. Pegava palmito. Tá morrendo, né? Rapaz. Olha aí um caixa de açaí preto aqui, ó. Olha só. E aí a antiga igreja de São Sebastião. Tocando uma questão aqui, ó. A igreja de alvenaria, mas embaixo dela, o que mantém e segura ela a estrutura, a não ser os dois pilares da frente, que são de alvenaria. Mas o restante é tudo de madeira, né? das viagens que passam.